Música Tu verás o fruto do teu perdoço trabalho em ti Alegrarás, em ti alegrarás Vos de todas as filhos, línguas e nações Em ti alegrarás, em ti alegrarás Que o teu viver, que o teu é do que tu és Tão puro e santo ver Com o teu lugar, que o teu coração Se alegre e sorrir Música 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 Tu verás o fruto do teu perdoço Música 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 Pai, a ilha honra a Ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, Eu domina a Ti, Deus Poderoso, Deus Poderoso, Deus Poderoso, Eu domina a Ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, Eu domina a Ti, Deus Poderoso, Deus Poderoso, Deus Poderoso, Eu domina a Ti, Cordeiro Santo, 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 Amém. Amém. Amém.